e parabéns mas agora grande final pessoal chama toda a família agora você pode dizer que você quis chegar aos poucos entendeu para deixar os outros prêmios para os próximos torneios para você chegar amassando todo mundo com certeza a gente faz essa linha e aí aí agora vai para quem é novo nesse tipo de coisa como vocês estão vendo losers e tal o leo chaves chegou na grande final pela winners então a gente vai ter um set de ft3 que estava tendo agora caso o pitoco vença que ele veio pela losers e ele vencer o leo chaves nós vamos ter um outro set do zero então tela random escolhe o personagem se quiser e tal porque é um reset como se o leo fosse para losers agora e aí eles jogaram outro set se o leo vencer acabou ele é o campeão exato então o pitoco caso ele ganha ele pode de fato se trocar de personagem se ele achar que trocar vai dar melhor apesar que time ganhando não se mexe é assim porque é um reset é um reset então uma luta nova é como se fosse uma luta da fase é como se o pitoco perdesse para ele na primeira luta top 8 e jogasse de novo com ele basicamente e temos conhecimento aí vamos ter as estrelinhas infames leo chaves é o cara é o rei das ninjas né é verdade joga com as duas aí com o nimitsu com o menor hitbox do jogo né a menina é baixinha já soltou a máscara ainda não milagre não é que ele soltou na cara então ficou prendeu na massa no rosto né não colou né tá agora caiu diz a lenda que a máscara dela tá amarrada com aqueles elásticos de festinha sabe aquele chapéuzinho de festa fora aí é qualquer coisinha arrebenta já o barbante né mas o pitoco dominando aí tamo no nossa não deu arriscou muito também o leo né foi um outro donado ali que é isso já meteu um ganchão ali e vamos para a parede fixa ó boa mas já faz o técnico é engraçado você quebra as paradas dele está na vantagem ele pode fazer uma outra coisa louca sim a tua melhor opção é dar um back dash torcer para o cara não te alcançar opa nossa a punição nossa o tabu do homem do que vem do ciclo de soler velho a mulher é fraquinha né subiu desceu vamos lá cadê o combo ajoelhada acabou louco e ao qual você queria o combo jeff o pitoco leve pra você é o pitoco entrega o combo ai soco a cara quebra a perna e agora e agora semifinal não alcançou o resto é o problema dela ter de box pequena que ela pequena também né vantagens 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 nossa meu amigo opa meti a faca no queixo ali cortou a garbixa dele tentando otimizar o combo ali naquela joelhada ela é bem inconsistente é perigoso será que consegue fazer o spot na parede não não caiu o pitoco ali é o select é tudo você pode ver a virada do leo chávez não ia meter o perfect na minha opinião a condição de melhor para o projeto do jogo a também acho forte demais que não é melhor de home movie talvez não seja tão bom porque temos que é laute e tal tipo ninguém que é muito bizarro mas o custo benefício é muito rápido é é um safe mas ninguém impune que é muito rápido sim e olha a pressão e é muito comum fazer dois seguidos é o mix up aí tentando mexer coisa ali tentando fazer coisa não deu certo o puni ali o pano então mix up de costas o chaves não tá indo pro dano ele quer fazer mix up e não pulou pra trás mas vai tomar um dano agora creio será 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 nossa não não pegou de baixinha tem perna não tem perna olha lá aqui eu concordo número 1 viu ó tier list top tier list 1 a 0 pitoco já começou com o pé direito aí na grand final né tá correndo morro acima aí tem que trabalhar mesmo pois é ele tá chegou brabo chegou brabo não sei se o leo escreveu nesse tempo que tava esperando existe a possibilidade a reviravolta você acha o leão tá jogando ranking o leão tava jogando ranking lá mas sempre assim né ele larga o torneio e vai lá pra ranqueada depois volta tá certo tem que manter aquecido chutar umas bundas voltar aqui é isso é isso já aconteceu uma vez acho que foi no treta o cara perdeu é acabou uma luta dele voltou com o ranking maior ah aconteceu cada coisa tem uma vez no torneio da steam que o de sim que foi tão forte que os jogadores tipo jogador a usou o o lao e o jogador b tá enfrentando o povo e era uma luta a gente tem gravado até hoje isso tipo nosso replay lá tava estranho no modo espectador tipo não fazia sentido que estavam fazendo mas a luta ainda acontecia aí foram mandar o print tipo não cara tá enfrentando o lol não foi o povo ou era o contrário não lembro agora mas foi muito bizarro assim tipo o cara trocou de personagem o jogo não trocou no replay que doideira velho é não foi a coisa mais bizarra desse que eu vi até hoje cara sem dúvida e o leo manteve a kurimitsu ali ele tem um set pra queimar né sim se ele quer cansar o pitoco aí com muitos mix ups forçar a mente um pouco o limite é muito bom nisso é cozinha mais uma vez tem que lembrar que o cara é macaco velho de campeonato né estrategia o jogo mental é muito importante torneio né você tem que sempre saber o que o seu plano esperando se ele sabe do que o teu personagem pode fazer e usar isso contra ele sempre aí não é só saber jogar também é porque tipo o campeonato é cansativo né estressante então joga várias partidas sequenciais com pessoas diferentes player chars diferentes e olha o roubo ao vivo nossa quase um ator nossa aí já era esse slow motion mais anticlimático né o cara tá se jogando totalmente na mulher né ali nem era um golpe na cara só uma essência se joga pra frente é só correr a catarina só que mais bonito tem efeitos especiais ótimo duc nossa é o duc foi um bom conhecimento de strings aí muito importante assim não tem nenhuma uma continuação mídia ali é só fazer só baixar e punir e lançar sem sucesso não cansou o belo gancho o livro foi o bom do leo não conseguiu por ele se conseguisse fazer uma parte seria bonito mas não dava nossa bonita e finalizada ali e ao dão 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 de novo ele tentou dar o rd dele eu acho também sim ela tá um pouquinho afobado aí tá custando caro então tá conseguindo o que zeme de vez em quando aí pode ficar loucurada tá cobrando a jota tá cobrando já tá cobrando tá custando caro os juros estão sendo cobrados é não pagou quebra as pernas nossa e isso teleporte vai ficar no chão com a palma isso aí conseguiu subir com a faca jogou na parede será um dois três quatro cinco seis sete tá vivo mas é o de lado de lado de lá de grande é isso sem pressão de grande sempre tem essa inconsistência que troca de lado aí é bem bizarro e não foi não puneu o rock e vamos ver tá na vantagem de toco mas é o leo olha é bom boa defesa não consegue lançar o mar tem esse problema aí que não lança com 15 mas o gancho chão lança é mas parei tem que tem que subir aí e aí e jogou errado nossa pouco dano do menino então há duas vezes com mardo que aí ainda dói demais o pitoco defendendo os outros tá incrível em mano dá uma risada ali 2 a 0 pitoco é só dando isso acontece porque não soltou greve ele reseta ali sim exatamente para quem não sabe já falou mais cedo ele tem um 50 50 tem esse greve que dá dano direto muito dano por sinal e tem um outro greve que quebra com outro botão que ele joga para cima e aí você pode fazer um mini combo ali que geralmente as pessoas fazem um pisão para botar você nesse 50 50 de novo do greve que dá dano ou do greve que joga para cima e como nessa situação como vocês viram se ele tiver nessa parede ele joga para o outro lado faz esse 50 de novo jogar de novo para cima joga para a parede de novo e é uma beleza mardo que é isso mardo que é o Las Vegas na verdade 50 50 joga moeda joga o dado que for ali boa sorte é que toda vez não tem tem gente joga com marca assim que ele sempre termina o combo de uma maneira que você é obrigado a adivinhar toda vez não tem essa de criar distância nada o cara ele tá ali na vez dele e tu adivinha tu adivinhou errado vai te lançar não adivinhou certo ali ficou no chão porque não quis ser lançado vai tomar golpe no chão e o dano vai se pinza o marduk no neutro ele sofre um pouquinho mas não é padrão se ele acerta uma parada ele joga sozinho porque você é uma constante adivinhação ali caso você consegue adivinhar certo talvez volte para o neutro ele tem que sofrer um pouco de novo mas é complicado e o rdd ele tá ali ali para realmente roubar as coisas e isso se prepare que ele guardou que até falou se prepare né o rdd ele levou para o padrão na verdade só que dá tanto dano e entra no mount depois que o plus no final de combo é uma roubalheira para eles me dizer que é muito dano mas não é garantido mas é como se fosse quebrar um é mas ele tá controlando muito bem ali é bom que o pitoco fica muito paciente nos momentos ele quebra muito bem o ritmo que as vezes as pessoas acham que ele é meio maluco mas ele fica tem hora que ele defende três horas sim ele só espera ele espera o blind se afobar muitas vezes ele tá com o life lead não tem motivo nenhum para se arriscar ali querer tomar um canto de graça ou ia ou dano que risco passou lambido ali é só subir o barriga mas funcionou nossa que jogada furou o pé do do marduk ali né e o idiota vai cobrar essa esse sapato cara aí a botina de crocodilo né agora o leo chaves está dominando esse round mas o do que é o famoso ladrão olha lá olha o gancho vai tirar na parede não é metade só tem que adivinhar olha o dano ai meu deus do céu é o que eu tava falando né a lá nossa vovô veio cobrar né olha lá de ponte e reset ponte para o pitoco olha o gancho para conseguir o combo mas o pitoco não parou com esse março que é isso pois é a economista fala que é a ladra ninja né mas será que você não roubado aqui é com certeza eu acho que é 100 anos de perdão para o marduk aí da garantia é a roupa de ladrão exatamente ai então tem essa ele pode dar um pisão ele pode parece muito no entorno sabe nossa é de cara né jogou para o outro lado não deu dano nenhum tristeza agora só mas eu me avisar será o que se analisar o que se analisar meu deus grande é naquele spear e resetado leo vai para losers aí o pitoco conseguiu resetar agora agora é não tem pra onde correr pessoal agora é a última f3 do dia quem vencer é o campeão do wing cup cutter camp daí o aí quem será arrasando não sei se o leo tá brincando com a comida e o pitoco chegou para falar eu sou o número 1 mesmo ele não se ele ganhar o torneio e não foi aquela o impose vai ter que fazer de novo eu acho que eles tinham que colar aqui o top 3 chegar aqui bater um papo com a gente fazer entrevista pós torneio e será que lembra de botar a fase no rando é essencial agora em é agora tem que ser no rando viu pessoal leo não pode escolher agora de meio tarde é uma sincronizando né é uma nova partida mas né é bom eu avisei no começo né é verdade como eu só conheço né pitoco e o love chaves viu que nas finais aí tem sempre desempenho bom então eu acho que eles vão lembrar disso se não lembrar a gente lembra pode ter certeza tá lá acho que não fala random pode ter sido sorte tipo o cara só queria um rando mesmo foi o pessoal tá doido para ver o apanhando aqui ao vivo ainda hoje olha isso é eu tô vendo isso que estão nos chamando para o x1 né que isso cara querem ver mais sangue então desde as 7 horas da noite aí direto no torneio eu tenho desculpa eu não tenho o pc para jogar vou ter que passar essa eu vou ter que jogar porque eu peguei o pc sexta-feira agora é a partida aí os dois naquela troca franca de pouca ali bastante espaço para percorrer ela aquela pressão toda ali conseguiu o counter hit acabou aí aquele neutro ali acabou neutro já vai é até ela sem parede é uma vantagem para para master raven no caso que o mudou a ninja é então o marduk é capiroto né tem o capiroto na tela cadê cadê o resto do combo mande greve aí ó já começa a forte leo ganhando um round já que a animação bonita né tipo eu acho muito legal esse greve aquele chutão ela levanta a perna e dá um chute né sim ela se eu cansei desse negócio como os específicos de youtube o discotec né pessoal sempre tem opa punição essencial aí vamos com beck vamos com beck será um terço da vida foi dessa brincadeira mas passou reto e não confiou meteu a segunda rede de string eu não sou eu não acharia nada estranho se ela escapasse por baixo ali acontece às vezes é verdade olha olha o belezinha do pitoco no chat mas tá viva tá viva aí nossa mas ele foi o rage drive devombrada a monstra ele deixa o joinha tal não é possível só dá enter ali né deixa preparado só pode olá conseguiu fazer isso é difícil tem que cancelar duas vezes ali extens e esse greve é ff sim é bem complicado de fazer aí conseguiu o perfect pitoco tá na frente aí dois a um será uma zero no reset já pitoco o caminhão é agora cadê o pessoal fez a aposta aí é a grand final pessoal quem ganhar levou a 40 com mix amp aí brabo da astro vamos ver pitoco tá tá na vantagem por enquanto meteu no cross aí ó puniu o if gancho de meia tela então que tá muito bom aí no espante ele sempre tá aproveitando esse df1 tem dia ele queria uma distância eu deixava por algum motivo tá apertando o botão do lado da tela não sei o que aconteceu o que vai fazer opa 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 não deu certo e não sabe nem banixinho de novo isso vai doer demais olha o dano vai só tá vai fazer beleza a que ver a belezinha não tem beleza e e caramba nossa ficou um pixel mágico ali a risada sacana do do agiota e brau é essa é a definição de brau foi um de vida e tocado com sucesso bom para curiosidade com certeza tocado né mas o rei de arte quanto menos vida você tem mais dano causa né o rei de arte dos 175 de vida que todo personagem tem consegue tirar até um 100 rei de arte se pegar assim desse jeito não tem dano de counter hit mas dá muitíssimo dano vocês viram que foi meia vida ali né abraço acabou-se vou até clipar aqui mano que isso vai lá inclusive galera mandem os clipes e tudo mais pra gente lá no discord que a gente vai publicar em vários momentos da live também o gaúcho tá chocado tá passada é o rei de arte é a definição do alto risco alta recompensa né porque se o planej não fizer nada ele perde acabou não tem que fazer mas pegou então e é isso aí então é isso é isso 1 a 0 na grande final resetada pitoco mas só tá duas lutas para ele ser o campeão ganhar um fone maravilhoso aí o campeão de 73 pessoas e é isso só de falar mais nada então que é campeão br falou que já é brasileiro e br estou com o que estou com o ar aqui faz tempo já e ganha cidadania quando ele mora mais de um ano né nossa counter hit nunca vi acontecer mas tá aí todo dia uma coisa nova e eles e o leo que escolher a tela sem parede de novo né na ele não sabe de um exame não na parte anterior da kunimitsu a parede destruiu ele porque toda hora tinha que adivinhar entre um e dois ali doeu demais o problema é que ele começou ele já teve foi abençoado de cair a tela no random sem parede e perdeu é aí que tá né e agora ele tá contando um déficit se ele ganhar essa o que tu fala pode colocar na tela aquele que ele gosta né e tem essa né e no comeback você sempre tem que estar de olho porque vai vir a fase do oponente e nesse jogo fase é muito importante se você puder escolher a fase vai dar vantagem nossa esperou ele sabia nossa e nove segundos para acabar com certeza o marco ele tem um soco no pé e que derruba e faz o mount né daí daí não sai coisa mais ridícula que tem hidropou os naked ele é lá daquela distância ali o leo chavos está indo cada vez mais calma porque tomou um df1 antes de graça ali ele não está correndo tanto para frente porque senão vai vir no rol e ó tá vendo tá esperando e é difícil fazer deste bloco no online né sim com certeza o diabo aí esse suquinho é muito mais forte do que parece meus caras é uma arma uma ferramenta a ser utilizada com certeza você fica na vantagem não dá dano quase nenhuma não importa nós conseguiu e o município é como a gente falou mais cedo né no geral 10 frames é o golpe mais rápido daqui deve é 10 frames então é uma coisa muito para escapar dessa parada sim é mas deixar o cara fazer alguma coisa pode respirar um pouco né apertar rapidinho tu pode tomar um low-perry mas né na hora do desespero ele funciona e não são todos os personagens que tem um daqui de bem fácil né o noctis não tem tem que ter abaixado o yoshimitsu acho que também não tem mas ele tem flash é ele não precisa ele só desrespeita e flash é isso aí é e é lá o chavos está conseguindo comeback aí dois a um começando a ficar mais maravilhoso aí poke a olá e agora a música melhorou inclusive um pouquinho para combinar com essa final é porque é da no final na no no match point tem uma música remixada todas as telas e olha que a bolha tinha aí conseguiu uma onda o chaves tá vivo no jogo a vivaço né não vai deixar passar sem branco é torcida aí tá buscando a torcida no chat cadê pessoal no pitoco torcendo para o leo chaves e aí galera como é que tá quem que você quem que são os preferidos aqui quem tá votando para quem e lá vai ela precisa do pitoco o leo chaves olha aí ó tá tudo igual aqui os caras jogando de igual para o pitoco ele já começou o comeback dele tá pegado tá pegado na teoria o pitoco jogou o melhor porque ele conseguiu como é que né sim então a um é só voltar e enfrentar o cara que tava sendo colocado como favorita aí da galera sim não optou que é bem forte inclusive no no circuito da astrola do trt acho que o pitoco ganha do leo né não foi o primeiro circuito se não foi o segundo o primeiro foi o chave segundo o pitoco terceira chave de novo e quarto está decidido acompanhe o pitoco merece essa é o zoeira ele realmente ele tá vindo de muito longe e tá buscando tá tentando essa daí vamos ver se leva todos merecemos mas o leo tá com muita sorte o harada sorriu para ele porque no random de novo cara tela sem parede o pitoco não quis escolher uma tela para ele tinha todo direito de fazer isso mas o pitoco ele fala que ele só joga né não não precisa escolher muito ele vai funciona né é mas o harada sorriu primeiro round primeira match e voltamos e trocou de lado de novo ali no começo já para ficar no p2 vai ter aquela confusão leve sim é nossa counter hit que dor na boca quebrou os dentes é vai ter que pagar uma jota agora eu conserto ali no dentista é botar dentadura nova ossos ofícios olha o counter hit aí cabezinho novo não alcançou nossa quase saiu caríssimo aí pelo leo chaves pode custar caro ainda comeback começou hein será será nossa que duck muito bem round 2 fight ta 1 a 0 ai Lachardius ta um pouquinho na frente mas não quer dizer nada eu não vou virar nem a Asuka nenhum não o carito sai fora promessa promessa hein to sabendo disso ai não o cara que ta postando a minha dignidade no chat se ta na internet é verdade hein vai ter que virar a minha Asuka se ta na internet é verdade jamais é verdade se você não sabe eu sou a melhor Asuka espanhola brasileira uma vez eu uma vez comprar a Asuka pra me jogar na live e entrou um cara americano e falou que eu era espanhol pensando se a live era espanhola olá 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 meu deus n a respeito ai eu falei sim eu sou a melhor Asuka espanha nossa ali é isso a gente falando em Asuka cambalhotinha ai parecida 1 a 1 bora 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 olha a levadura olha entrou meu deus do céu bonito né vamos combinar eu acho muito legal essas animações graves dela pegou o camaguit vamos subir não quis saber de gostar do rage quer deixar como ferramenta essa ai o que quiser o rage aumenta se não me engano 10% dos golpes mas dessa vez não foi pitocado e a punição chegou não o chaves nem usou o punisher de launcher ele fez um padronzinho só pra garantir que não vai bichar tá sim teoricamente o launcher é um dos punisher que dá menos dano ele em si né mas é que você comba depois o que importa é matar né depois ta valendo o reset olha lá olha lá será que finaliza e iiii esse golpe é um pouco arriscado de fazer porque em chargrande ele não dá uma deslizada legal as vezes ele não derraba é verdade então ai 2 a 1 vai passar na frente sem paciência no final que que é isso se eu fosse o pitoco agora eu parava com aquele negócio de só jogar e escolher uma tela melhor escolher uma telinha ai que fez diferença é e ai galera como é que tá ainda esses preferidos ai vocês estão confiantes em quem vocês escolheram antes próximo torneio eu quero ver vocês participando ai vamos quebrar esse recorde de 73 é ó pois é o soio ali meu primo tava falando próximo torneio ele quer ver 150 inscritos oh iiii vai ter que ser 2 dias vai ter que ser 2 dias sim torneio de 24 horas existe um limite na magia pra fazer o torneio no camasso da meia-noite aqui calma lá espera lá jeff padrinho mágico patrocínio energético vem como é então né a magia soltou até meia-noite só fada madrinha jeff e o pitoco resolveu fazer a homenagem ali ó bt a catarina viu com o marduk não tá dando certo mas caiu uma tela boa agora dragon nest unido dragão pra quem não sabe é um remaster também do tecken 5 é então você vai ter que meter um oi agora iiii iiii eita pode isso ai gente eu não aguenta esse caprinho da catarina cara hahaha vontade de jogar uma moedinha iiii 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 fazer um depósito essa fase que tem no tecken 5 e também tem no pokken pra quem tá ligado não tá ligado né tem um jogo de pokémon do tecken acreditem tem o pikachu faz a cwf sim sim hahaha tá lá a distingue inteira não respeitou o terceiro hit o terceiro hit é um bloca bom tá na vantagem ó o bruno cross ah não alcançou ali bruno cross de novo cadê o wing cutter? não tem wing cutter? a paciência ali esperou um pouco ui opa nossa nossa ele tá abitando um ra e veio bem na hora que ele deu df1 que passe esperou pitoco deu na hora certa hahaha hahaha eu não aguento isso hahaha hahaha olha ok vem o wing cutter aí o que esperem aqui quando vocês imaginarem que vocês iam ver uma catarina da R.A. no campeonato e a própria voz falar junto é isso aí eu nunca imaginei isso quem sabe faz ao vivo literalmente hahaha e a risada saiu mais natural porque foi engraçado hahaha 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 olha como ele bebe olha lá nem dá pra narrar hahaha hahaha nossa o momento narrada soltou nossa e o cara conseguiu quebrar ainda é tava de lado ali quando tá de lado tem que adivinhar o lado certinho sim é o lado é o botão do lado que você é agarrado mas foi um jeito tão bizarro de levantar ali que não dá pra saber que lado que ele ia tá né como soltou né com certeza foi planejado olha o counter hit mais um giro master raven beyblade aí olha opa opa chegou na harrier pra dar grab corajoso hop kick wing cutter vai combando agora pare me dropou mais um hop kick wing cutter no bruno cross tá lá de novo dá uma na parede cadê o combo da parede vai custar um vai custar um vai custar um vai custar um será tá tendo jogo ainda pressão nossa no sidestep range drive não deu como na parede pôr defendeu um no match point pro pitoco pra empatar ft 2x2 será grand final reset 2x2 ai já com essa não fique ai fique ai ta começando a acabar olha o no meu deus meteu um tal não mandou um tal pão do chamou pra luta tá tá se divertindo agora é ó o bruno cross não foi punido tem a música do leroy tocando ai feelin yourself ta ai ó exato vem nessa tela mesmo se divertindo sidestep deu cabeçada boa tem tudo pra ganhar nossa caraca e aquele laguai olha lá você está me dando sono mas pra mim não tá dando sono não vai difícil dormir depois que que foi isso que experiência meus amigos que experiência eu passei a partida inteira assim 2x2 grand final resetada plot twist do plot twist só que fala do seu amigo de catarina já pensou não dá ideia que o leo aceita o leo chaves ele escuta a gente aqui ele vai lá e escolhe não dá pra dar essas ideias aí porque ele vai lá e ele joga olha o pessoal já mandou a draba quem pega a catarina aqui no meu chat tem um buff de 500% só tem que bufar o cofrinho lá que tá difícil é o ptoco eu vejo que ele tem que jogar uma moeda bem grande de um real é aquela de um real que não existe mais a falecida mas tinha que ser é muito feio aquele cofrinho pior que nos custom todas elas tem um cofrinho é muito bizarro eu tenho uma de 10 cruzeiros aqui que eu achei na mudança caraca é gigante é pra testar ali eu tenho que você tá aqui mas é muito grande e eu lá vou ter uma partida oi teve gambo catarina meu deus é o último momento pra vocês acharem um agiota aí um cambista pra fazer a aposta porque daqui não passa mano eles brincam comigo é isso não me peçam o número da mega cena que essa aí tava fácil de adivinhar que o pessoal realmente foi lá e desculpa mas você vai ter que morrer só existe um highlander agora não tinha final melhor começamos com o wingcounter ainda olha só tenta fazer o combo da parede não veio ali e o grab hahaha que isso que isso nesse mês o lao charme estava tomando mixup do kichard e agora vem o taunt cara o que ta acontecendo hahaha e ta ganhando round já começa no round eu não to atancando essa risada dela que é minha que é dela hahaha risa assim nossa risada hahaha nossa risada hahaha já era hahaha e o pessoal jogando nossa e o wingcounter de novo do nada o Jeff ia falar não o pessoal ta jogando mais calma ali acabou o neutro é isso aí é assim que é o neutro espere BOOM olha lá pressão na parede total agora não tem pra onde fugir vai ter que adivinhar olha o low meu deus mais um mixup da harrier não conseguiu punição ali não puniu ali não puniu ali girou bastante e agora mixup sem punição boa defesa ficando no seu bait ali tentando fazer o joguinho mínimo agora daqui a pouco vem o wingcounter presta atenção o leo forçando demais o harrier né opa que isso sai de mim sai daqui é tira essa moeda da mão aí guarda essa moeda 10 segundos no relógio pitoco com rage aí pode vir opa iiii só abertou no dash 3-3-3 e um round pra cada round 3 essa foi a questão das estrelas conseguiram empate aí aquela briga pra botar a moeda tá complicada a situação aí pro 2 partida acerradíssima o mixup do biquíni é muito forte a cada chute é uma moeda olha o louco rarada oh aliás o Paul ele tem um tesouro que quando ele cai no chão faz uns golpes lá cai moeda cai moeda assim opa snakehead não deu nada certo aí o chile defendeu conseguiu o care na parede mas não conseguiu o combo pressão total agora tá ruim a situação acabou a situação ruim é só matar morra morra ele mandou torna o match point pro pitoco pitoco do taunt do biquíni do cofrinho match point pra ele pode levar o red7 a 40 pra casa tudo ou nada pro leo chaves tudo ou nada pro pitoco só ganhar mais uma pra ele nossa não conseguiu ali quase foi meia vida pro espelho vixi ta dificil vixi ta dificil pro leo chaves numa situação muito ruim agora nossa não confiou não puxou o gatilho ah eu pra agora pra matar o wing cutter tentou de novo agora foi polido um if ta viva no jogo ainda ó pisão cada um sorrisadinho risada é rá 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 contra rá rá exato meu deus nossa 4 4 4 4 4 e acabou pitoco é o campeão de catarina no torneio da catarina que maravilha que maravilha o wing levou a melhor vai encher de moeda agora caraca eu to passada gente o que que foi esse campeonato meu deus parabéns pro pitoco que partida meus amigos que partida que jogo arrasaram jogão 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 não o jogo cara o que tinha pra acontecer aconteceu pode ter certeza GG que jogo meus amigos coisa linda maravilhosos maravilhosos e aproveita já pitoco e leo deem uma olhada nos seus discords aí nos privados é se vocês toparem entrem aqui na cal parabéns pros dois parabéns leo parabéns pitoco uma reviravolta aí lá da losers voltando e arrasou né maravilhosos estima amigas ela ela não ela é ela ela é